Música Com a proposta de analisar os avanços legislativos e jurisprudenciais no tratamento da crise de empresas, o Congresso do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falências reuniu especialistas, juristas e diversos ministros do STJ. Na apertura do evento, o ministro Luiz Felipe Salomão, presidente do Fórum, destacou a criação do Fonaref e a relevância das discussões sobre o tema. Esse fórum é um sonho antigo nosso de colocar de maneira plural um tanque de ideias, um tanque de pensamentos sobre esse tema que é relevantíssimo para a sociedade hoje, que lida diretamente com o funcionamento da economia, a pujança que o nosso país tem, a área de exportações. Então eu acho que discutirmos esses pontos aqui hoje, elaborar políticas judiciárias para esse ponto é muito relevante para que nós possamos avançar, oferecer segurança jurídica. O vice-presidente do Fórum e conselheiro do CNJ, Marcos Vinícius Jardim, ressaltou o impacto econômico e social das discussões sobre o assunto. O trabalho, embora se trate de um marco hoje, o primeiro congresso, ele é longevo e ele tem uma fundamental importância de colaborar com a atividade econômica do país, ou seja, privilegiando e homenageando a função social das empresas, que por sua vez são as responsáveis pela manutenção, pela criação de postos de trabalho, pela dignidade do cidadão com o emprego. Durante o congresso, foram discutidos temas como a disciplina da recuperação judicial para produtores rurais, a posição da fazenda pública na recuperação e as possibilidades de conciliação e mediação nessas ações. Grupos de trabalho também se reuniram para debater propostas de enunciados sobre o assunto. O secretário-geral do Fórum e conselheiro do CNJ, Daniel Carne Costa, explicou as contribuições e o papel dos enunciados. É uma forma de naturalmente buscar uma uniformização, é claro, sem violar a independência judicial de cada magistrado. Cada magistrado tem independência para interpretar e aplicar a lei. Mas é claro que uma orientação proveniente de um órgão da importância do Fonaref, ela tem um peso, ela dá uma tranquilidade muito maior ao magistrado para julgar naquele sentido ou em outro sentido. O congresso foi planejado pelo Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falências, que foi instituído pelo CNJ em 2022, com o objetivo de elaborar estudos e propor medidas para o aperfeiçoamento da gestão de processos de recuperação empresarial e falências. O evento está disponível no canal do STJ no YouTube. O evento está disponível no canal do STJ no YouTube.